Vamos falar de economia? Olha só, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, teve um crescimento de 0,6% no terceiro trimestre na comparação com o trimestre anterior, segundo dados do IBGE, divulgados hoje. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,842 trilhão. Essa alta foi puxada pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. Embora ainda em ritmo lento, o resultado mostra uma tendência de recuperação da economia entre julho e setembro. O IBGE revisou os resultados anteriores do PIB. No segundo trimestre, houve alta de 0,5%, anteleitura anterior de avanço de 0,4%. Já o resultado do primeiro trimestre foi revisado para uma estabilidade em vez de queda de 0,1%. Ao BR Político, o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, disse que esse resultado indica um crescimento consistente no país. Já o presidente Jair Bolsonaro comemorou os novos números e afirmou que a notícia veio em boa hora. Fala, Josias. Olha, num resumo objetivo, o que as contas do IBGE revelam é que, se o ano de 2019 tivesse terminado em setembro, a economia do Brasil teria crescido 1%. Estima-se que o desempenho do último trimestre, a ser fechado agora, em dezembro, vai ser um pouco melhor do que isso, do que esses 0,6% registrados no terceiro trimestre do ano. Ainda assim, nós continuaremos flertando com um crescimento medíocre. Em 2018, a gente fechou, o PIB fechou em 1,3%. Não se vislumbra nada muito mais animador do que isso para o ano de 2019. Portanto, há o que comemorar, mas as luzes de advertência continuam ali acesas. O Brasil atravessa uma fase de recuperação lenta. Começou a sair do buraco cavado pelo PT há três anos. E o resultado desse trimestre, fechado agora em setembro de 2019, é comparável ao do terceiro trimestre de 2012. Isso dá uma ideia do que está ocorrendo. O Brasil parou de cavar há três anos. Desde então, está escalando as paredes do abismo. E falta muito para atingir a beirada do abismo. Então, no momento, o que atrapalha o desempenho da economia é ainda a expressão, no entanto, o mercado de trabalho melhora, no entanto, 41% da força de trabalho é informal. O consumo das famílias cresce, no entanto, a taxa de investimentos ainda é baixa. Crescem os investimentos na construção civil, no entanto, os investimentos em infraestrutura permanecem estacionados. Aprovou-se a reforma da Previdência, no entanto, as reformas pós-previdência não deslancham, não deslancharam, pelo menos até agora. Então, a prioridade da economia brasileira, nesse momento, é assegurar que essa recuperação, a recuperação atual, não seja o que se convencionou chamar de voo de galinha. Para que isso ocorra, é preciso perseguir consistentemente alguns objetivos. Avançar na privatização, que não avançou tanto. Avançar nas reformas que estão, algumas já enviadas ao Congresso, outras que o Bolsonaro pisou no freio, não permitiu nem que fossem enviadas ao Congresso. Então, acho que o Bolsonaro devia se convencer de que, até para os seus próprios interesses políticos, seria conveniente que você não interrompesse esse ciclo, que é positivo, um ciclo que começou no início de 2019, culminou com a aprovação da reforma da Previdência, e depois disso não tivemos mais grandes notícias. Então, é preciso perseverar nesse caminho para não haver reversão e para acelerar esse processo. Porque o ideal, convém lembrar que, antes da posse do Bolsonaro, estava todo mundo trabalhando com uma perspectiva de crescimento na casa dos 2, 2,5%. A gente vai ficar aqui ao redor de 1%, um pouquinho mais de 1%, um pouquinho menos. É muito medíocre para a necessidade do país. Agora, estamos no caminho, estamos subindo o buraco. Diga, Constantino. Olha, a notícia é boa, precisa ser comemorada. Pegou o mercado de surpresa, esperava 0,4, saiu 0,6. Já tem vários analistas revendo o crescimento do PIB para o ano que vem, para cima de 2%. Ou seja, o mais importante aí é a qualidade desse crescimento. E isso mostra que tem uma sustentabilidade e que não é voo de galinha. Porque justamente o gasto do governo caiu 1,4%. Quando a gente analisa o que está acontecendo na economia brasileira, o governo está agindo de forma anticíclica. É o oposto daquele empurrão artificial que governos anteriores davam. O PT deixou um cenário de terra devastada no Brasil. É sempre importante lembrar disso. Realmente é um caso, assim, de herança maldita enorme. O pior ficou para trás. É isso que estamos vendo. Então, há uma retomada do crescimento com mais qualidade, com algum grau de investimento. E, acima de tudo, com o governo agindo a contramão, reduzindo os gastos, até porque quebrou o Estado e acabou o dinheiro. Então, tudo isso é positivo. Agora, claro, nós temos ainda um nível absoluto de desemprego muito alto. Nós temos uma necessidade de formalizar a mão de obra. Nós temos muitas reformas para serem aprovadas ainda. Então, não dá para cochilar. Não dá para relaxar. Sempre que a gente elogia alguma conquista importante, algum acerto do governo, fica esse receio de que vá gerar, então, ali uma postura negligente. Não acho que seja o caso. Acho que o próprio ministro Paulo Guedes sabe da importância de ter, realmente, metas agressivas, ousadas. E ele está querendo ir adiante com as reformas que são positivas. Privatização, hoje, está se falando, e inclui até o Banco do Brasil, que estava de fora antes. Então, há uma agenda positiva no país, do lado da economia. E é preciso que ela tenha o apoio do presidente e do Congresso, que ela continue nessa direção, porque está vendo aí que tem resultado. Que isso vai gerar um crescimento, como diz o próprio ministro, de dois ou mais ano que vem, e pode chegar a três ou quatro no final do mandato do presidente, se ele seguir nessa trajetória. Então, é uma conquista importante. Pegou muita gente ali que estava achando que ia ficar mais em banho-maria, economia. Pegou de surpresa, no mesmo dia em que, além dessa questão econômica positiva, nós tivemos aí o ministro Sérgio Moro, que muitos achavam que já teria até caído do governo. Está lá, firme e forte, divulgando resultados muito importantes. Naquele balão de ensaio que ele fez em cinco cidades, lá em três meses, caiu 44% a taxa de homicídio. Nós tivemos a notícia de os parques de conservação ambiental sendo transferidos, também vão ser transferidos para a iniciativa privada, o que é ótimo. E, por fim, o governo Bolsonaro assinando a medida lá que protege o whistleblower, como tem em vários países desenvolvidos, aqui nos Estados Unidos, inclusive, que é aquele que quer denunciar corrupção no governo e não precisa temer tanto. A retaliação vai ser mais protegida. Ou seja, temos muitas notícias boas hoje do governo, principalmente essa na economia. Um grande dia. Vera. Bom, os números do terceiro TRI aí mostram que o crescimento pode passar de 1%. Vamos lembrar a trajetória das previsões. Se falava num crescimento acima de 3% antes da posse, foi sendo sucessivamente baixado para 2,6%, 2,2%. Chegou a 1%, baixou de 1%, foi para 0,9%. E agora já se fala em algo comum, a 1,3%, a possibilidade de um número revisado de 2019 chegar a 1,3%. Ainda assim, o número desse ano, Brown, vai, por enquanto, sendo menor do que o número revisado de 2018. Então, mostra que a gente está crescendo menos nesse ano do que cresceu no ano passado. Por uma conjunção de fatores, a dificuldade aí de engrenar a volta da produção industrial, dificuldade de engrenar emprego, as reformas que ainda não tiveram o efeito que vão ter no médio e longo prazo, principalmente a reforma da Previdência, porque ela ataca o médio e longo prazo. E a falta ainda de um equilíbrio fiscal maior por parte do governo, algo que as outras reformas, as do pacote enviado depois da Previdência, ataca. Então, o ano que vem tende a ter uma continuidade, a haver uma continuidade dessa política, tende a ter um crescimento maior. Agora, diante da melhora desse trimestre, da perspectiva de melhora em 2019, os números já estão sendo revistos para o ano que vem. Já se fala num crescimento que pode ir de 2,2% a 2,4%, já vi até 2,5% nos cenários mais otimistas para 2020. Mas isso depende de uma série de circunstâncias internas e externas. Tem a questão do câmbio, tem a questão da eleição nos Estados Unidos, que leva uma nuvem de imprevisibilidade do cenário externo. Tem a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que pode impactar de alguma maneira também a economia brasileira. Temos de ver como vai ficar o Mercosul, porque tem essa questão da nossa relação com a Argentina, que está muito abalada, e temos que ver se vai ter uma continuidade desse bloco. Este ano, a queda das nossas vendas de produtos industrializados para a Argentina teve um peso grande para a não melhora maior da nossa indústria. Então, isso também impacta. Por hora, as perspectivas vão melhorando, mas a gente tem um calendário curto no ano que vem, mais curto do que o desse ano, por conta das eleições municipais. Então, todas as reformas que tiverem de ser feitas, têm de ser feitas no primeiro semestre, mas, notadamente, até maio, porque a partir de junho tem convenções partidárias, tem São João no Nordeste, em ano eleitoral, que mobiliza muito os parlamentares. Então, a gente tem um calendário que vai de fevereiro a maio para aprovar as três PECs que já estão no Congresso, alguma reforma tributária, que não se sabe ainda qual será, porque pode ser a da Câmara, a do Senado, um mix das duas e mais as ideias que o governo ainda mandará, porque não mandou nem a primeira fase ainda da reforma tributária, e talvez a reforma administrativa, que ainda está no telhado, a gente não sabe se o Bolsonaro vai, de fato, encaminhar. Diante de uma pauta assim pesada, parece pouco tempo para que tudo seja aprovado, mas parece ser uma pauta controversa para um ano eleitoral. Então, driblar este impeditivo eleitoral dependerá de uma boa articulação política com o Congresso. Não vai mais andar por inércia, como, de alguma maneira, andou a reforma da Previdência, que contou com a boa vontade do Parlamento e a da sociedade. Vai ter mais dificuldade, vai enfrentar um labirinto, um cipoal um pouco mais complexo para tramitar essa agenda do ministro Paulo Guedes. E enfrentará também as dificuldades vindas do próprio governo. Ontem, numa entrevista à TV Record, o presidente Jair Bolsonaro disse que lhe pediram a cabeça do ministro Paulo Guedes, sem dizer quem teria sido, se teria sido um agente interno do seu próprio governo ou agentes externos. Com isso, a meu ver, ele deu ali uma sinalização de que nem o posto Ipiranga é assim tão imexível. Achei que ele não tinha necessidade de falar isso. Não havia por que ele falar que chegaram a pedir a cabeça do ministro Paulo Guedes numa entrevista. Então, e essas dificuldades que o Guedes está tendo de convencer Bolsonaro a mandar uma reforma importante como a administrativa, mostram que, na bacia das almas da política, sua pauta econômica ainda pode enfrentar dificuldade para se impor. Então, a gente tem de observar tudo isso. O mercado ficou animado, mas essas oscilações foram vistas muito ao longo dos anos. Euforia, depois pessimismo, euforia, pessimismo. Fica como uma espécie de uma montanha russa. A gente tem de ver a continuidade das políticas e, principalmente, a melhora dos indicadores de emprego para ver se o crescimento se robustece a ponto de superar os 2% no ano que vem e se manter nesse patamar acima de 2 nos dois últimos anos do presidente Jair Bolsonaro, porque esses vão ser os decisivos para definir se a economia vai impactar de forma favorável a sua própria reeleição.